E aí, a gente foi gravar no sítio desse amigo Guilherme, que começou a falar do segredo pra mim. Falei, pô, meu segredo e tal, essa parada aqui, ó. Sabia que tu pode conquistar o que tu quer, irmão? Sabia que tudo que tu quer é possível? Ele começou com esses papos, assim, pra mim. Que nem os caras da igreja. Sacou? É, o segredo, a lei da atração nada mais é que fé, mano. É a fé, sacou? Inclusive, o segredo, as bagulhas, eles explicam isso, sacou? Porque, pô, a lei da atração é tu acreditar na tua fé, tu pedir pra Jesus, tu acredita em Jesus Cristo, é tu. Se conectar com ele, pensar naquilo ali, só que você agir, né? Você ser grato pelo que tu já tem. Não adianta tu ficar em casa lá, parado. Isso, acho que são as três paradas da lei da atração, três pilares, né? Primeiro é a gratidão, começa com a gratidão. Segundo é visualizar o que você busca. E o terceiro é agir, você tem que agir, não adianta você só querer. E aí, cara, quando ele me apresentou essa parada, Marecha faz alguma dessas coisas que é tipo assim, mano, é você pensar, pô, tu quer ter um carro maneiro? Pensa naquele carro que tu quer ter? Fecha o olho, irmão, imagina que tu tá dirigindo aquele carro. O Orochi fala essa parada em outro podcast, que é isso, sacou? Eu falo, pô, mano, eu já me imaginei dirigindo o carro que eu tenho e tal, sei o que. E, mano, é de fato, esses são os exercícios da lei da atração, que é tu atrair o que tu quer, né? E aí, cara, ele falava isso pra mim. E aí eu comecei a fazer o quê? A desenhar na folha de papel, por exemplo. A gente ia lançar o Favela Vive 1. Depois do Pai Nosso veio o Favela Vive 1. Três meses depois, o quê? Sei lá, mano. Dois meses depois. Eu comecei a desenhar no papel o videozinho do YouTube ali, o layout do YouTube, com milhões de visualizações embaixo, botava um número assim. Eu comecei a fazer essa parada. Comecei a pensar em viagem, comecei a pensar em bagulho de avião, show lotado. Comecei a colocar esses bagulhos em prática. Eu tava, mano, eu tava morando num barraquinho que chovia, goterava na época. Pô, eu tava passando dificuldade, assim, financeira. E aí, mano, eu comecei a pensar... Ao invés de ficar reclamando, eu comecei a agradecer as paradas que eu tinha. Comecei a botar em prática essas paradas. Que eu tava falando com ele que é um bagulho que você faz, que você, pô, se tu quer comprar um aparelho novo, tu já imprime lá a foto dele, coloca lá e visualiza que ele já tá ali, irmão. Aquilo ali é breve, é um projeto. Meio que a lei da atração é isso. Então eu comecei a fazer, mano... E aí, dois meses depois, a gente lançou o Favela Vive. É claro que eu não vou atribuir a isso, mas é a referência que eu tenho de, pô, de uma parada que eu acreditei... Tem um esporte correndo atrás do que você quer. Tem prática e deu certo, sacou?